Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só, mas uma que passou Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só, mas uma que passou Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o Mariela O Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela